Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de problema de função do segundo grau. É a questão número 30 da prova de matemática da Polícia Militar de Santa Catarina de 2005. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e de deixar o seu like. Compartilhe o vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou da questão. Então vamos lá! Uma empresa vende cada unidade de seus produtos por R$ 22. O custo da produção de x unidades é dado por C de x igual a menos x ao quadrado mais 10x mais 7. O número de unidades do produto que devem ser vendidos para se obter um lucro de R$ 900 é de... Bom pessoal, eu quero saber o número de unidades do produto que devem ser vendidos para se obter um lucro de R$ 900. É o que eu quero saber. Bom pessoal, esta questão trata-se de uma questão de problema de função do segundo grau. Como eu sei que trata-se de uma questão de problema de função do segundo grau? Bom, o enunciado ele já dá a função do custo C de x é igual a menos x ao quadrado mais 10x mais 7. E o enunciado ele também fala sobre venda e sobre lucro. Portanto pessoal, trata-se de uma questão de problema de função do segundo grau. Onde eu tenho, pessoal, que L de x é igual a venda, que também pode aparecer como receita ou também como faturamento. Neste caso, está como venda. Então, é igual a V de x menos o custo C de x. Então, pessoal, vamos resolver aqui esta expressão. L de x é igual a V de x menos C de x. O enunciado ele já dá aqui a função C de x. Porém, eu ainda tenho L de x e V de x. Vamos fazer aqui, começando com o lucro. que é dado pela função L de x. Eu quero saber, pessoal, o número de unidades do produto que devem ser vendidos para se obter um lucro de 900 reais. Então, L de x é igual a 900. Agora, a venda. que é dado pela função V de x. Está dizendo, no enunciado, uma empresa vende cada unidade de seus produtos por 22 reais. Então, será o valor de cada unidade, que é 22 reais, vezes o número de unidades a serem vendidas. São x unidades, que é o que eu quero saber. Então, 22 vezes x. E, por último, o custo. Que é dado pela função C de x. Que o enunciado já está dando. É igual a menos x ao quadrado mais 10x mais 7. Então, agora, vamos substituir os valores. Aqui, pessoal, eu vou colocar entre parênteses. Então, abre parênteses. Menos x ao quadrado mais 10x mais 7. Fecha parênteses. 900 é igual a 22x. Menos, abre parênteses. Menos x ao quadrado mais 10x mais 7. Menos, menos x ao quadrado, na multiplicação de sinais iguais, é positivo, mais x ao quadrado. Menos, mais 10x, na multiplicação de sinais diferentes, é negativo. Menos 10x menos mais 7, na multiplicação de sinais diferentes, é negativo. Menos 7. 900 é igual a 22x mais x ao quadrado, menos 10x, menos 7. Bom, pessoal, x ao quadrado. 22x menos 10x é mais 12x. E menos 7. 900 é igual a x ao quadrado mais 12x, menos 7. Então, eu tenho x ao quadrado mais 12x, menos 7. O 900, ele está deste lado positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 900, que é igual a zero. Então, x ao quadrado mais 12x, menos 7, menos 900, na subtração e na soma, sinais iguais. Conserva o sinal e soma os números, então fica menos 7 mais 900, 907, que é igual a zero. Por exemplo, x ao quadrado mais 12x, menos 907, que é igual a zero. Observe, pessoal, que aqui eu tenho uma equação do segundo grau, onde eu tenho condições de descobrir o valor de x, ou seja, o número de unidades do produto que devem ser vendidos para se obter um lucro de 900 reais. Então, aqui, pessoal, para resolver esta equação do segundo grau, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Que é x é igual a menos b mais e menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a, vezes c, sobre 2 vezes a. Onde, pessoal, nessa equação do segundo grau, o a é igual a 1, o b é igual a 12, e o c é igual a menos 907. Pessoal, quando estamos trabalhando com números negativos, eu recomendo sempre colocar entre parênteses. Vamos abrir parênteses, menos 900 e 7, fecha parênteses. Agora, vamos substituir os valores aqui na fórmula de Bhaskara. x é igual a menos b, que vale 12, mais e menos raiz quadrada de b ao quadrado, 12 ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale, abre parênteses, menos 907, fecha parênteses. x é igual a menos 12, mais e menos raiz quadrada, 12 elevado ao quadrado, 12 vezes 12, que é 144. Menos 4 vezes 1, na multiplicação, sinais diferentes é negativo, 4 vezes 1, 4. Menos 4 vezes, abre parênteses, menos 907, fecha parênteses. Na multiplicação de sinais iguais, é positivo, vai ficar mais. 4 vezes 907, vamos fazer aqui do lado. 907 vezes 4. 4 vezes 7, 28, deixo 8, vai o 2. 4 vezes 0, 0, abaixo 2. 4 vezes 9, 36. Então, menos 4 vezes, abre parênteses, menos 907, fecha parênteses, vai ficar mais 3.628. Sobre 2 vezes 1, 2. x é igual a menos 12, mais e menos raiz quadrada de 144 mais 3.628. Vamos fazer aqui do lado. Inclusive, eu posso aproveitar esse número. 3.628 mais 144. 8 mais 4, 12, deixo 2, vai 1. 1 mais 2, 3, mais 4, 7. 6 mais 1, 7, e abaixo 3. Então, 144 mais 3.628 é 3.772. Sobre 2. x é igual a menos 12, mais e menos raiz quadrada de 3.772. Pessoal, raiz quadrada de 3.772 não dá um número exato. Vai dar mais ou menos aproximadamente 61,4 sobre 2. Então, agora, pessoal, eu tenho raiz 1 e raiz 2. Raiz 1 menos 12 mais 61,4 sobre 2. menos 12 mais 61,4. Na soma e na subtração, sinais diferentes. Pegue o sinal do maior número e subtraie. O maior número é 61,4 e vai ficar positivo. Eu vou fazer essa subtração aqui do lado. 61,4 menos 12. E aqui é vírgula 0. 1 menos 2, não dá. Pega o emprestado do 6. Aqui fica 5 e aqui fica 11. 11 menos 2, 9. 5 menos 1, 4. Vírgula embaixo de vírgula. Então, pessoal, vamos fazer aqui do lado. Inclusive, eu vou aproveitar esse número. 49,4 dividido por 2. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma casa após a vírgula. Eu adiciono um zero e corto a vírgula. Ficou 494 dividido por 20. Bom, 49 dividido por 20, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 49 menos 40, 9. 9 não divide por 20, então eu abaixo o 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4, 9 menos 8, 1. 14 não divide por 20, então eu abaixo o 0. Vai vírgula na casa. 140 dividido por 20 é 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. 140 menos 140, 0. Então, pessoal, 49,4 dividido por 2 é 24,7. Agora, pessoal, raiz 2 menos 12 menos 61,4 sobre 2. Pessoal, aqui vai dar um número negativo. E isso aqui não é relevante, então eu posso parar aqui. Somente com um número positivo, 24,7. E, pessoal, como aqui é vírgula 7, passou de 5, eu posso arredondar esse número para mais. Ou seja, 25. Portanto, o número de unidades do produto que devem ser vendidos para se obter um lucro de 900 reais é de 25 unidades. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 225. Não. Alternativa B, 100. Não. Alternativa C, 150. Não. Alternativa D, 300. Também não. Bom, pessoal, observe que aqui eu cheguei ao resultado de 25 unidades. Porém, eu não tenho esse valor nas alternativas. O gabarito, ele está marcando que a alternativa correta é a alternativa C, 150 unidades. Porém, pessoal, se nós substituirmos os 25x unidades na função C de x, eu vou obter um número negativo. Se eu substituir as 150 unidades, eu também vou obter um número negativo. E o custo não pode ser um número negativo. Portanto, é bem provável que os dados do enunciado estejam incorretos. Porém, pessoal, aqui a proposta do meu canal é mostrar como fazer a questão. Então, é dessa maneira que se desenvolve. Essa é a dinâmica do exercício. Comente, pessoal, aqui embaixo, porque eu não consegui achar em nenhum lugar falando que essa questão foi anulada. Então, comente aqui embaixo se você sabe, se você viu alguma coisa. Comente aqui o que você achou dessa questão. Comente se você conseguiu chegar a algum outro resultado de alguma outra maneira. Essa foi a questão. Trata-se de uma questão de problema de função do segundo grau.